Nas últimas semanas, muito se tem falado sobre a volta do homem para a Lua, com o início prático do projeto Artemis, que pretende pousar uma nave tripulada até 2026 em solo lunar. Contudo, ainda hoje quando falamos de homem na Lua, muitos ainda não acreditam. Mas muitas coisas foram deixadas pelos astronautas das missões Apolo em solo lunar, entre elas 5 defletores. Ficaram curiosos? Então, vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já ficou interessado no assunto e quer saber o que são esses defletores na Lua, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like aqui embaixo para ajudar o canal. Então, bora que essa é uma curiosidade espacial. Uma das maiores descobertas feitas pela NASA é que a Terra e a Lua estão se afastando lentamente, cerca de 3,5 cm por ano. E isso ocorre devido às interações gravitacionais entre os dois corpos. Mas você sabe como eles descobriram isso? Os cientistas usam refletores na Lua desde a era Apolo, para aprender mais sobre o nosso satélite natural, o que consiste em um experimento bem simples. Aponte um feixe de luz para o refletor e marque a quantidade de tempo que leva para essa luz voltar. Isso mesmo, a NASA e outras agências espaciais usam pequenos defletores há décadas. Para esse experimento, os cientistas disparam feixes de laser em um defletor do tamanho de um livro a cerca de 385 mil quilômetros da Terra. Assim, existem cinco painéis defletores na Lua, e eles foram deixados em solo lunar pelas tripulações das missões Apolo 11, 14 e 15, entre os anos de 1969 e 1971. Cada um desses defletores é feito por 100 espelhos e o benefício desses espelhos é que eles podem refletir a luz de volta para qualquer direção de onde ela vem. Contudo, nas últimas décadas, esses defletores perderam a potência de retorno. Os cientistas acreditam que eles foram cobertos por regolito lunar, uma espécie de poeira fina que cobre a superfície da Lua. Então, desde 2009, eles usam outro defletor, o chamado LRO, ou Lunar Reconnaissance Orbiter, uma espaçonave que orbita a Lua para testar o poder de reflexão dos painéis, deixados na superfície da Lua há cerca de 50 anos atrás. E para benefício de todos, desde 2020 os pesquisadores conseguiram modificar o feixe de luz disparado aqui da Terra, e assim receber o sinal novamente em solo terrestre. No entanto, segundo eles, ainda existe o problema da poeira acumulada, e eles ainda trabalham para resolver esse problema de uma vez. Só para a informação, o tempo de resposta de um feixe de laser sobre o refletor na Lua é de cerca de 2,5 segundos. Além disso, experimentos com o laser também podem ajudar a revelar se existem materiais sólidos no núcleo da nossa Lua. E mais, a distância da Lua vem sendo medida há décadas, por esses defletores, por isso sabemos a distância que ela está se afastando todos os anos. Bem, na minha opinião, existem muitos outros experimentos e tecnologias que nós humanos comuns não temos conhecimento, por isso muitas vezes não acreditamos que elas possam existir, como por exemplo, o pouso dos propulsores da SpaceX, que parecem filme de ficção. E você, o que acha disso? Sabia que existiam esses defletores em solo lunar? Acredita que o homem foi para a Lua? Você sabia que o rover Percerance da NASA levou um laser para Marte que é capaz de pulverizar rochas? Bom, deixa a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui! Tchau. 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 Obrigado.